Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas e todos são bem-vindos. Pessoal, dá uma olhada nessa rosa do deserto. Olha que coisa mais linda, olha esse caldex pessoal. O pessoal adora o caldex aí das rosas do deserto, né? Olha que coisa linda. E hoje eu vim com um vídeo pessoal que o pessoal me pede muito e fala que eu coloco pouco aqui no canal. Então estou atendendo a pedidos aí do pessoal que adora rosa do deserto. O pessoal fala, posta aí Josias, suas rosas do deserto. Posto pessoal, pode deixar que hoje vai ter aqui no canal rosa do deserto. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para mim a rosa do deserto fica assim, ó. Lindona, bafônica, florida. E como que eu acelero o crescimento dela. Pessoal, então já sabem, se inscrevam no canal pessoal, curtam, compartilham, compartilhem esse vídeo aí na sua rede social. E pessoal, se inscrevam no canal, já dá aquele likezão aí para fortalecer esse vídeo e para me ajudar também. Tá certo pessoal? Então, bora lá para o vídeo. Então tá aí pessoal, primeiramente dêem uma olhada aí nessa rosa do deserto. Olha que floração espetacular. Dá uma olhada nesse caldex. Que coisa mais linda pessoal. Olha que caldex robusto. Pessoal, essa rosa do deserto é grandinha. Olha que legal. Muito top, não é verdade? Pessoal, então hoje vocês vão aprender como que eu faço para a minha rosa do deserto crescer mais rapidamente. Lembrando que eu faço isso desde que ela é pequena, tá? Desde que ela é uma bebezinha, né? Desde que ela é desse tamanho aqui, ó. Uma mudinha, tá? E eu utilizo sempre pessoal, tá? O que vocês vão precisar é o que pessoal? Isso aqui, ó. Essa adubação aqui é torta de algodão. Tá pessoal? É, o segredo é torta de algodão. A torta de algodão, pessoal, ela é rica em nitrogênio, tá? O nitrogênio é que vai fazer o crescimento aí de todas as suas plantas. Então, pessoal, o que que acontece? Não vai servir só para a rosa do deserto. Vai servir também para todas as suas plantas que você tem aí no seu jardim, no seu quintal. E a forma que a gente vai utilizar é muito simples, tá? Primeiramente, a gente vai dar uma escariada na terra, tá? Vamos dar uma escariada. A forma que você vai utilizar, pessoal, aí a torta de algodão é o seguinte. Primavera e verão, tá? Então, primavera e verão você vai utilizar uma vez a cada 15 dias. Outono e inverno você vai utilizar uma vez por mês, tá? A torta de algodão, pessoal, quando você compra, normalmente vem com uma colherzinha medidora, tá? Esse vaso é um vaso aí médio para grande, tá? É um vaso médio para grande. Então, você utiliza duas medidas, tá? E você vai espalhar assim, pessoal, tá? Você vai espalhar as duas medidas. Se for um vaso pequeno, é uma medida, tá? Se for um vaso maior que esse aqui, você vai utilizar aí mais ou menos quatro medidas, tá? Jogou o pó, aí você vem misturando. Você vem misturando, mistura aí na terra. A torta de algodão, pessoal, você encontra aí em casas de planta, tá? Se você não achar aí na sua cidade, você pode comprar pela internet, tá? Que é super fácil achar. Aí vai a dica, pessoal. Não misture a torta de algodão com a torta de mamona, tá? Não precisa. Senão, você pode sobradubar a sua planta. Ela fica com muito nitrogênio. Ela é rica em nitrogênio, tá, pessoal? Torta de algodão, ela é rica em nitrogênio. Aí o que que acontece, pessoal? Você colocou, misturou na terra. Vai fazer o que agora? Vai molhar, pessoal. Vai molhar normalmente, tá? O que você já molha, tá? Molha o que você já molha normalmente, tá? Não precisa aumentar. Então já é. Vocês sabem, né? Rosa do deserto gosta do quê, pessoal? Ela gosta de pouca água e sol, né? Também não precisa deixar ela seca, seca, seca. Não, pessoal. Deixa aí de úmido pra seco, tá? Obviamente, não encharque, né? E o sol, pessoal. Essa daqui fica no sol direto. Eu só coloco ela pra dentro na chuva, tá certo, pessoal? Porque senão aí é muito água e pode apodrecer as raízes. Você pode ver que esse caldex está forte, tá? Duro, pessoal, tá? E é assim que tem que estar, tá? Bem sequinho. Tá certo, pessoal? Então, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. Faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Principalmente, se inscreva no canal. Tá certo, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau!